É, estamos de volta, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, deixa eu mandar um abraço aqui, tá certo? Para o Narciso Maciel, para a Sandra Cala, tá certo? Tem aqui também o Jorge Rogério Ruti dos Santos, rapaz, é muito complicado, né? Grande abraço para vocês, viu? A Gleice Mara, bom dia Luiz, já estou ligadinho na mira, manda um abraço para mim, me chamo Gleice Mara, mora na Cachoeirinha, um grande abraço para o povo da Cachoeirinha, tá certo? Agora vem para cá comigo, Ricardinho, deixa eu dizer o seguinte, solta a trilha sonora aí dessa última noite que aconteceu aqui em Manaus. Sabe por que eu estou animado? Porque a galera da Turma da Xuxa foi presa, é a galera da Turma da Xuxa foi presa, é tudo artista, meu povo, Turma do Artista do Mundo do Crime. Cadê o Gisele? Já coloca a imagem na tela aí, Gisele, antes de eu chamar essa situação aí, tem como jogar as imagens aqui na tela? Isso, olha só, esse aí é o carro que foi utilizado aí justamente para os camaradas transportarem tudo isso que você está vendo aí. Só que quem vai contar os detalhes todinho para você, tudo, 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 como tem que ser? Ou não? É ele? Quem é, meu diretor? Conta aí para mim. Ah tá, sabe o que o pessoal estava fazendo, o que a Turma da Xuxa estava fazendo? Eles começavam a dançar, começavam a brincar, né, isso tudo no shopping daqui de Manaus, e aí puxavam o celular daqui, assaltavam dali e levavam tudo dentro do carro. Mas quem vai contar tudo certinho? Quem vai contar tudo para você? É o Vitor Massulo. Coloca o Vitor Massulo na tela, vai, vai! A ocorrência foi registrada por volta de 5h20 da tarde desta segunda-feira. Conforme informações dos policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a ocorrência policial, uma denúncia anônima foi registrada, informando que duas menores de idade haviam furtado lojas em um shopping na Avenida de Jauma Batista, zona centro-sul da capital do Amazonas. Os policiais deslocaram as viaturas e conseguiram prender três maiores de idade e a prender duas menores. Aqui, inclusive, é possível observar a viatura da 22ª SICOM que atendeu esta ocorrência. O fato aconteceu na tarde desta segunda, quando os policiais receberam a informação. Eles deslocaram as viaturas e, em um patrulhamento, conseguiram identificar os suspeitos. Foram três mulheres, um homem e duas menores de idade que participavam desta ação. Segundo informações, as duas mulheres maiores de idade teriam recrutado duas menores de idade para realizar a ação no shopping comercial da capital do Amazonas. A ação toda foi realizada com o apoio de um homem maior de idade que, inclusive, usava tornozeleira eletrônica. Enquanto as duas menores realizavam a ação no shopping, o homem e as mulheres aguardavam neste veículo vermelho, de modelo Gol. Os policiais conseguiram prender os suspeitos. Com eles, foi encontrada uma quantia de 41 pares de sandália. Inclusive, nas imagens, é possível observar todo o material apreendido. Dois kits maquita, uma mochila, uma bolsa tiracolo, duas jaquetas, 12 calças, uma camisa, cinco aparelhos celulares, um boné, uma quantia de R$ 47,00 em espécie e todos esses materiais que foram apreendidos pela polícia. Agora, os suspeitos desse crime devem responder aí onde ficam à disposição da justiça no 12º Distrito Integrado de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e foram encaminhados pelos policiais da 22ª SICOM. As duas menores de idade devem responder pelos atos infracionais. Muito obrigado, Vitor Massulo. Agora, primeiro, Ricardinho, uma salva de palmas para a nossa querida polícia, tá certo? Tem feito um belíssimo trabalho, tá? Tem feito um belíssimo trabalho com... Eu sempre prezo a dizer o seguinte, a polícia, com pouco que tem, tem feito muito. E é necessário que a população possa enxergar isso. Agora, o destaque disso tudo é que esses assaltos aconteceram dentro do shopping. Dentro do shopping. E os camaradas fugiram pelo estacionamento do shopping. Agora, rapaz, toda vez que alguém leva alguma coisa do shopping, né? É... Dispara aquele negócio, não é? Não dispara? Quando a pessoa tenta sair pela loja, levando alguma coisa sem pagar, o alarme, é disparado. Será que ninguém se deu conta? Ou não sei, será que eles possam... É, possam ter usado equipamento para tentar não dar o disparo, né? Do alarme. Tipo como se fosse o chapolim que é utilizado no carro, né? Para não trancar o carro, para não travar o carro, eles podem ter utilizado um dispositivo parecido com esse. Mas o importante é o seguinte, foram presos, da certa mercadoria foi apreendida, o prejuízo vai ficar só para o empresário, né? Que infelizmente não vai conseguir recuperar essa mercadoria. Infelizmente é isso que está acontecendo, mas até os shoppings, meu povo, até os shoppings já estão sendo, né? Aí, palco para assalto de bandido. Segurança tem que ser melhorada e como um todo. Vem para cá comigo que eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, gente, para falar sobre um caso de informações, né? Sobre uma quadrilha que foi presa suspeita de roubar residências. Isso mesmo, traz a Bárbara aqui na tela. Já, Bárbara, conta essa história para a gente. Olá, Luiz, bom dia. Bom dia para você que está acompanhando o programa Na Mira. Exatamente, foram cinco pessoas integrantes aí dessa quadrilha especializada em invadir as residências das pessoas e roubar os pertences das pessoas, desses trabalhadores, né, Luiz? Olha só, com eles, na verdade, foi assim, vou contar um pouco a história para você entender o que acontece. Toda essa operação que a Secretaria de Segurança Pública tem feito na cidade, né, em várias zonas da cidade, tem realmente tido aí uma resposta. E essa foi uma delas, porque durante uma operação que estava sendo feita ontem à noite, a polícia recebeu, inclusive, várias denúncias. E uma delas era justamente dessa quadrilha, de que ela era especializada em roubar residências. E com isso, eles já estavam aí no encalço dessas pessoas. E ontem, receberam mais uma denúncia, durante a operação, mais uma denúncia de que uma casa havia sido roubada no bairro Novo Israel. Quantos policiais conseguiram chegar até esses homens, que inclusive estavam com um carro alugado, viu? A empresa que alugou o carro ajudou a polícia a localizar esse veículo, inclusive. Então, esses três homens, três homens estavam dentro desse veículo e dentro desse veículo também estavam vários objetos roubados. Durante ali a abordagem da polícia para com esses suspeitos, eles acabaram informando que em uma outra residência ali mesmo, no bairro Novo Israel, havia uma residência onde eles guardavam os outros objetos e também lá conseguiram prender mais duas pessoas. Ou seja, foram cinco pessoas presas em flagrante. Foram exatamente 11 televisores, 22 relógios, 6 laptops e vários outros objetos. A gente, inclusive, conversou com o secretário de Segurança Pública, o coronel Losmar Bonatti, sobre essa prisão muito positiva aí para a polícia. Você escuta agora o que ele falou sobre isso? É, secretário, a gente sabe que foi durante a operação ali, mas também foi uma denúncia, né? Em relação a um roubo de uma residência, onde a polícia conseguiu estar nessa operação, ter essa facilidade aí para poder prender essas cinco pessoas. Sim, foi um trabalho feito pela Polícia Militar, junto com a equipe da secretária de Segurança, receberam várias denúncias que estavam vendo roubo e furto em residência. Essa quadrilha, ela alugava carros em locador para fazer essas ações. Nós contamos, inclusive, com apoio, com a ajuda do pessoal da locadora. E nós passamos a monitorar esse grupo. E ontem nós obtivemos êxodo, conseguimos colocar. Todos os círculos foram flagranteados na delegacia de roubos e furtos. E serão encaminhados para a penitenciária. Vários objetos foram recuperados. Inclusive, eu quero pedir ao cidadão que teve sua casa furtada ou roubada, que procure a delegacia de roubos e furtos para verificar se lá não tem seus objetos. Muitas televisões foram recuperadas ontem, muito laptop também. Nós vamos agora atrás dos receptadores. Esse trabalho vai continuar agora pela investigação que foi passada para a Polícia Civil. E o delegado da aldeneia da roubos e furtos vai passar a coordenar esse trabalho agora, para que realmente a gente possa pegar todos eles, inclusive os receptadores. Agora, secretário, houve ali três que tinham acabado, inclusive, de cometer esse roubo, esse assalto a uma residência, inclusive estavam com alguns objetos dentro do carro. Então, foi realmente aí muito positivo para a Polícia ter conseguido interceptá-los ali nesse momento. Foi dado flagrante, realmente foi um flagrante. Como nós vimos acompanhando, já vinha acompanhando há alguns dias o trabalho deles, nós esperávamos realmente, nós precisávamos ter esse flagrante, senão eles poderiam ter sido colocados em liberdade. E, graças a Deus, ontem nós obtivemos êxito. Foram todos eles três logo na hora, logo em seguida os outros dois. Eles também já estavam fazendo um roubo em outra residência. Todos eles foram presos e flagranteados. Olha só, Luiz, inclusive, como o secretário mesmo falou, aquelas pessoas que tiveram suas residências roubadas durante esse período, que possa ir até a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, para poder tentar reconhecer e ver se essas pessoas que foram presas, de repente, são as que, de repente, assaltaram a sua residência. Se você tem câmera de segurança, consegue ver ali as imagens deles, para poder reconhecer ou então verificar os televisores, os laptops, relógios, que tem lá inúmeros objetos que foram roubados. Pode ir lá na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que fica no bairro Alvorada, para poder verificar aí se algum dos seus objetos está lá também nessa delegacia, nessa especializada. Viu, Luiz? Volto com você. Muito obrigado, querida Bárbara Mitoso, a nossa Babi. É, meu povo, não está fácil, não. Mas vamos parabenizar, vou bater palmas também, para a nossa querida Secretaria de Segurança Pública. Não é fácil. O Amazonas tem 63 municípios. É difícil você conseguir levar a segurança a todos esses locais. E é justamente sobre o interior do Estado que eu vou falar agora. Lá em Tefé, um homem foi morto com várias facadas. De acordo com o Marcelo Macedo, que tem os detalhes, o homem da camisa apertadinha, diretamente de Tefé, coloca na tela. Foi no último domingo, às 4 horas da manhã, neste local, que Josimar Cardoso, de 37 anos, foi morto com uma facada no peito. O pai de Josimar relata que ele era um bom filho e conta como aconteceu o crime. Ele era um homem de bem. Porque nunca ele tinha chegado com o instrumento de uma polícia. Ele era de bem. Aonde chamavam ele, ele ia fazer o trabalho. Então, uma boa pessoa dito pelo pessoal, uma população grande de Tefé. Uma faixa de umas 2 mil pessoas que entrou aqui dentro, no velório dele, durante o velório dele. Não teve um para falar mal dele, por Deus. Fui saber por que tinham feito aquilo com ele. Aí o rapaz falou, o que eu sei dizer, Josimar atravessou de lá, pediu um churrasco e um aqui para comer. E nessa hora que ele pediu, esse, pode-se dizer, um marginal. Porque quem faz isso é um marginal. E uma pessoa de bem não faz isso. Aí chegou pedindo uma dosa dele. Vai pagar uma dosa para mim agora? Aí ele disse, rapaz, não vou pagar não, porque eu não tenho dinheiro. Eu estou com dinheiro, vou comer um churrasquinho desse aí. Aí a conversa foi essa. Ele disse, sábado não vai pagar não, fez assim. Passou, já veio com a faca. Aí disse que ele meteu a primeira, não pegou, disse que ele foi para frente. Aí ele rodou assim. Aí pegou, saiu do lugar, mesmo assim, foi na hora que ele caiu. Josimar Cardoso Tavares, era abominador. Ele deixou um filho de 18 anos e uma esposa. O irmão de Josimar, pede por justiça. Tem que ser punido, tem que ser feita justiça. A justiça de Cristo, ninguém escapa. Agora, do homem, tem que pegar o mais rápido possível esse marginal que fez essa coisa com o meu irmão. O mau elemento que fez isso, aí está foragido. É peço da sociedade, toda a comunidade, que puder ajudar na captura o mais rápido possível desse assassino. Segundo informações da Polícia Civil em Tefé, o suspeito já foi identificado e já estão fazendo as buscas. Que situação, minha gente. Tefé está cada vez pior. A gente percebe que a violência, tanto por conta do tráfico de drogas, quanto por motivos banais como esse, o povo, por causa de churrasco, a pessoa foi morta. Olha o que está acontecendo. A vida hoje não está valendo mais nada. Você tira a vida de uma pessoa, você está pausando. Não, nem pausando. Você está parando a vida de uma pessoa por conta de motivos como esse, de churrasco, meu povo. Olha o que está acontecendo. Infelizmente, o pai vai ter que lamentar para o resto da vida. Para o resto da vida. A lei da vida é que o filho sempre interge os pais. Mas olha o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo hoje. Que situação. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a vida não tem valor, meu amigo, olha o que a bandidagem está fazendo. Nem as igrejas. Nem as igrejas. Gesiel, já vai enchendo. Olha aí, está aí as imagens, está certo? Isso, em tela cheia. Olha só. Esse camarada que você está vendo, ele não é pedreiro, não. nem eletricista. Esse caboclo entrou na igreja católica lá de São Francisco de Assis, localizada na rua Diamantes, no Nova Floresta, na zona leste da cidade, para furtar objetos de dentro da igreja. Olha aí a cara do caboclo. Parece um lobisomem. Do local, foram levadas peças de condicionadores de ar, três câmeras de monitoramento, fios externos da igreja. Meu Deus, se a pessoa não respeita mais nem a igreja. Esse é o segundo assalto da igreja que a gente está noticiando durante essa semana. Então, preste atenção. Os camaradas não respeitam mais ninguém. Não estão nem aí. Mas aí... Conhecemos aqui o ladrão mãozinha. É, ladrão mãozinha. Você lembra bem. Dessa vez, nós estamos mostrando o lobisomem aí. Caboclo... Hoje é a câmera de segurança não inibir mais nenhuma ação. Nem inibir. O bandido está pouco se lixando se tem câmera de segurança. Ele faz pose para foto e tudo. Mas olha só, você que reconhece esse caboclo aí, você que reconhece ele, o lobisomem, entra em contato com a polícia no Disque 181. Se quiser, manda para cá, para o nosso WhatsApp, para o nosso telefone, que a gente repassa essa informação. Está certo? Então continue ligado aqui no Programa Almeida que tem muita informação. Tipo, hoje pela manhã, a Secretaria de Segurança também realizou mais uma operação integrada. Tudo isso para inibir ações criminosas em várias zonas da cidade. Traz na tela aqui para mim, por favor. A operação Ação Integrada que começou na última segunda-feira, dia 13 de janeiro e não tem dia para terminar, ela tem o objetivo de coibir a ação de bocas de fumo, ou seja, combater o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas tem sido o principal motivo das mortes aqui na cidade de Manaus. 500 policiais participam dessa operação entre policiais civis e militares. O Secretário de Segurança Pública ele está indormido. Ele está 24 horas no ar vendo a ação da polícia e também indo para o campo combater essa ação dos vantos marginais, usuários de droga, quem porta a arma e também quem está foragida. O Dr. Orlando Amaral também acompanhando a sua operação. Agora, Secretário, me diga uma coisa, Secretário, essa situação dessas membros de facções querem intimidar a população, querem intimidar a segurança pública, isso aí não consta na sua cartilha, né, Secretário? Não, em hipótese alguma, o Estado tem domínio da segurança pública, tem que ter domínio da segurança pública. Essa aqui é uma prova de que o Estado está atuando. Nós reunimos esse nosso ano com o governador e com o vice-governador no domingo, passamos quase todo o domingo, vendo estratégias de ações que nós temos que tomar para a segurança pública durante o ano de 2020. Essa ação de hoje, ela é o fruto de um trabalho das agências de inteligência, tanto da Secretaria de Segurança quanto da Polícia Civil e da Polícia Militar, estão trabalhando integrados, estamos cumprindo quase 40 mandatos de busca e apreensão, mais de 10 pessoas foram presas, três alvos importantíssimos no mundo do crime foram retirados hoje, um preso, inclusive, num condomínio de luxo da área da Ponta Negra. Nós estamos no Monte Horebe e aqui entraram, olha só, todo o aparato da Polícia Militar, Polícia Civil, inclusive, tem barreira lá na frente combatendo também o trânsito, ou seja, pessoas que estão aí dirigindo sem habilitação, dirigindo de maneira errada. Doutor Orlando Amaral acompanhando a sua operação, doutor Orlando Amaral, o senhor que é um homem de frente, um delegado que está nas ruas também. Essa situação, doutor Orlando, dessa nova lei aí que impede a imprensa de mostrar o camarada, de chamar o cara de bandido, disso ou daquilo, isso é atrapalhar o trabalho da polícia ou não? Isso não atrapalha o nosso trabalho. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho, continuamos prendendo. Se a gente vai poder apresentar o preso, isso também não importa tanto. O importante para nós é tirar de circulação, como hoje estamos tirando cerca de 10 a 12 pessoas envolvidas com tráfico e com os homicídios que têm acontecido na cidade. Tá certo. Agora, secretário, essa operação, ela consiste em combater o tráfico de drogas. Agora, o senhor pretende estender essa operação ou vão ter outras operações sem avisar quando vai acontecer? As operações nunca são avisadas, mas nós estamos já com o planejamento de várias operações. Os levantamentos estão sendo feitos pelos órgãos de inteligência. A Polícia Civil está fazendo várias investigações de maneira que nós vamos realmente continuar com essas ações. Ontem à noite, a Polícia Militar junto com a equipe da Secretaria de Segurança prenderam uma quadrilha que vinha fazendo roubos e forças em residências. Infelizmente, em razão dessa lei, nós não podemos mostrar essas pessoas onde algumas pessoas que foram roubadas e tiveram suas casas furtadas, que às vezes tem câmara na sua casa, mas eles não tem como identificar se essas pessoas fizeram esses roubos e esses furtos nas suas casas. Queria aqui pedir quem teve sua casa furtada ou roubada que se dirija uma delegacia de roubos e furtos e defraudações, que o delegado do ADN está coordenando esse trabalho lá e podem identificar que tem muito material que foi recuperado na noite de ontem. Comandante Polícia Militar nas ruas, combatendo principalmente o tráfico de drogas. Estamos nas ruas, essa operação aqui no Monte Horebe, ela tem um objetivo, a operação Domínio na Lei, ela acontece em toda a cidade de Manaus, mas ela tem o objetivo de sufocar o crime organizado, principalmente na redução de homicídios e na prisão de pessoas que estão envolvidas diretamente com esse tipo de crime. Nós estamos nas ruas com 270 homens precisamente aqui nessa operação e 121 viaturas a mais. A operação continua e não tem hora e nem dia para acabar. As imagens são de Shell o impossível reportagem de Wanderlei Modesto ao Homem do Sapato Azul para o programa Na Mira. Cadê o Ricardinho? Ricardinho, uma salva de palmas para a nossa polícia. Vamos lá. Por que eu estou pedindo uma salva de palmas? Nós começamos a semana, daí também findamos a semana passada falando sobre essas diversas ocorrências que estavam chamando a atenção aqui no estado do Amazonas. Por que é importante a gente poder parabenizar depois? Porque foi uma cobrança que nós fizemos e a resposta veio de forma imediata. Seu secretário, o nosso papel é cobrar, mas também quando as coisas estão acontecendo o nosso papel também é parabenizar. Então, belíssimo trabalho. Quero deixar aqui meus sinceros respeitos a pessoa do delegado adjunto, que é o delegado Orlando Amaral, da Polícia Civil do Amazonas. Quero deixar também aqui os meus sinceros abraços ao comandante Ayrton Norte, também da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas e, é claro, ao nosso secretário Lois Mavonates. Eu não entendi a trilha sonora, mas também não tem problema algum. Vem pra cá comigo, eu estou aqui na 3. Eu vou para um rápido intervalo, meu povo. Daqui a pouco eu volto, mas antes eu preciso te contar que no próximo bloco nós vamos trazer a reportagem sobre o homicídio que aconteceu lá na Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Então fica ligado, já já eu volto, não sai daí. Polícia! Fora cabeça! Fora cabeça!